Fala rapaziada, Pedro Silva mais uma vez, dessa vez eu vim trazer um treino de membros superiores pra vocês, mais um treino aí que vocês podem fazer em casa, sem peso, sem anilha, sem elástico, sem nada, se eu não me engano tem um exercício no final que eu usei o elástico pra fazer ombro, mas é um exercício bônus, vocês conseguem fazer o treino praticamente inteiro só com o peso corporal de vocês e com a ajuda de alguns objetos de cadeira, de mesa, enfim, do que vocês tiverem disponível aí pra vocês. É um treino que quebra o galho, não vou mentir, se tiver acesso a uma academia, melhor, se tiver acesso a uma barra do lado de fora ia ajudar bastante, mas em tempos aí de lockdown, com coronavírus, enfim, em tempos que você simplesmente não pode sair de casa, você quer ficar em casa, cara, esse treino quebra o galho e vai dar uma ajuda aí monstruosa pra vocês. Espero que vocês gostem, qualquer coisa vocês comentem aí embaixo no YouTube, vocês vão lá no Instagram, vocês falam com a gente, falam o que vocês acharam, qualquer dúvida pode falar e se vocês quiserem que a gente continue com essa série de vídeos também, por favor, né, deixe seu feedback aí pra gente. Espero que vocês gostem de verdade e até a próxima, abração, valeu! Então vamos lá, treino de superiores em casa. Como vocês podem ver, o primeiro exercício aí é uma flexão e, cara, alguns detalhes aí na flexão, quando você tiver na posição lá em cima, tenta deixar o seu, a região ali dos rombóis, do trapézio, da escápula bem esticada lá em cima e aí, cara, desce devagar, contando ali de 3 a 4, às vezes 5 segundos na hora da descida e aí na hora de subir você explode, explode mesmo, né. Esse exercício aí vai pegar bastante, ainda mais se você fizer dessa forma, cadenciado, descendo, explodindo, subindo e vai trabalhar aí a região do peitoral, do tríceps, enfim, essa região aí da parte superior do corpo como um todo, além de trabalhar aí a sua potência, o seu controle, enfim, é, cara, excelente. Então, esse exercício você pode fazer aí de 5 a 15, 20 repetições, depende do tanto que você conseguir fazer. Como eu tô fazendo mais cadenciado, eu fiz, se eu não me engano, 10 repetições aí. Bom, seguindo aí o nosso treino, vamos fazer outra variação de flexão. Nessa variação, como vocês podem ver, eu desço normal a primeira, subo explodindo, naquela vez o mesmo esquema da cadência que eu falei no vídeo anterior, só que agora você faz ela aberta, aí você vem com a mão esquerda primeiramente, né, faz ela fechada, abre de novo, faz a aberta, volta com a mão direita agora fechando, faz a flexão mais fechada, enfim, continua nessa sequência. Da mesma forma que eu falei, vocês podem fazer aí de, sei lá, 5, 6, até 12, 14, 16 repetições, depende do seu condicionamento. Continuando o treino, como vocês podem ver, eu vou fazer uma paralela agora, usei duas cadeiras pra me auxiliar a fazer esse exercício. Não necessariamente você precisa usar cadeira, né, você pode usar cama, mesa, não sei. Vai dar criatividade em vocês, tenta só achar dois objetos que vão te deixar ali, mais ou menos na mesma altura, né, em relação às suas mãos. E é isso, em relação ao exercício em si não tem muito segredo, todo mundo já conhece. A única coisa, detalhe, né, que eu tenho pra falar, é em relação à cadência do exercício, mais uma vez eu desço ali em 3, 4, 5 segundos, na fase excêntrica, e aí na fase concêntrica eu explodo, trabalhando bastante aí a força dos membros superiores. Bom, agora o quarto exercício, focando aí mais na região das costas, pra trabalhar aí os músculos da dorsal. Cara, em casa, sem ter uma barra pra se pendurar, ou enfim, algum suporte pra ajudar, realmente é mais difícil trabalhar os músculos das costas. Então, nesse caso aí, eu dei uma improvisada, eu tava utilizando um saco de arroz ali, de 10 libras. Não é muito pesado, por isso eu adicionei aí a posição da prancha. Como vocês podem ver, meu pé tá em cima da cadeira, pra conseguir me dar uma distância maior do chão, e eu conseguir ter uma amplitude maior no movimento. Enfim, não tem segredo, tenta entrar na posição da prancha aí, mantém o glúteo contraído, o quadril encaixado, e, enfim, de 6 a 12 repetições, fazendo ali um serrote. Bom, quinto exercício, eu fiz um B7, entrei na posição ali de flexão bem baixa, né, bem próximo ao chão, não tô tocando o chão com meu peito, com minha coxa, nada, somente minha mão mesmo. Segurei ali nessa posição por 30 segundos, fazendo um trabalho de isometria, segurando bem, enfim, focando aí na região do peitoral, mas trabalhando o corpo inteiro, né, devido a essa posição praticamente de prancha ali. Depois eu levo as minhas duas mãos ali pra posição mais, né, à frente do meu corpo, e trabalho essa descida ali pra focar principalmente na região do tríceps, enfim, trabalhando um pouco nos ombros também. Mais uma vez, uma posição ali de prancha, então o core de vocês vai estar trabalhando bastante, vai estar bem engajado nessa posição. Bom, rapaziada, último exercício agora, como vocês podem ver, eu tô utilizando um elástico pra me auxiliar. se não tiver elástico, cara, sinceramente, eu não sei como repor com as coisas que a gente tem em casa normalmente, mas, enfim, se tiver elástico, adiciona aí a rotina, que vai ser bem interessante. É um trabalho aí de ombro, né, de deltóide, focando ali na parte lateral dele principalmente, mas que, cara, é excelente pra fortalecer ali a região dos ombros, né, e evitar lesões, enfim, trabalhar aí a musculatura dessa região no corpo de vocês. Esse exercício é uma rotação externa, não tem segredo também, uma mão ali segura, fica fixa, a outra faz o movimento de abertura, tenta deixar o cotovelo em 90 graus, e, cara, é isso, de seis a duas repetições, vai trabalhar bastante e vai ajudar muito aí. O mundo é muito pequeno.